Eu acabei esquecendo de falar algo nesse vídeo pra vocês. O que que era? Nossa, era tudo novo! Arte nova, banner novo, tudo novo! Queremos agradecer ao Elvis Vopato e se você quiser algum banner, alguma arte, vai aí no link na descrição e fale pra ele que vocês vieram do Casal América. Simbora? Vamos! Simbora, aproveita, molecada! Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Estamos de volta! Por favor, fica agora! Pra sempre! Pra sempre! Ela ainda não mudou nada, gente! Tô falando com quem? Com nossos amigos! Ah, vocês estão aí! E aí, galera, como vocês estão? Tô aqui com a gordinha! Bom, vamos lá! Esse vai ser um tipo de quadro curto, rápido e... Dinâmico! Exato! Qual que é o ponto do quadro? É simplesmente a gente falar sobre qualquer assunto, ou coisas que aconteceram na nossa vida, ou coisas dos Estados Unidos, ou sei lá, aleatória! Sim, mas qualquer coisa interessante! É isso! Esse é o CEA Vlog, então fiquem ligados que provavelmente vai ter videozinhos curtos no nosso canal e esperamos que vocês gostem! Em primeiro lugar, a gente veio falar e agradecer... Ai, moleque! Chegava a 15 mil inscritos! Yes! Obrigado a todos vocês, de coração! Como a gente disse também, né, amor? Lá no... No vídeo do Natal, o último do ano... Sem vocês, a gente não é absolutamente nada! Muito obrigada, gente! Quando eu vi no YouTube, quando eu entrei na conta e vi, 15 mil! Gritei! Muito alto! Fiquei gritando, e chorando, e pulando, e dançando... Por muito tempo! Vocês sempre estão aí pra assistir a gente, encher o saco da gente, mandar mensagens ótimas pra gente, e esse canal não seria o que seria hoje, o que ele tá, onde ele tá hoje, se não fosse vocês, né, baby? Sim, pra gente, vocês são 15 mil amigos! E pra falar que amanhã, eu e essa gordila, estamos completando... Um ano... De casar! Que emoção, gente! É você, né, gente mesmo! Ai, é tanta gordura! Eu amo essa mulher, e... Graças a Deus, vamos estar um ano juntos, esperamos que completamos 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos juntos, e... Ela me completa, acredito que eu também completo ela. Sim, pra mim, ele é a metade de mim, ele é a primeira pessoa que eu olho de manhã, e é o último rosto que eu vejo à noite, esse homem que eu amo, ele... Fale com isso! Não? Ele é meu amor, ele cuida de mim todos os dias, ele me faz feliz, me faz rir como ninguém consegue me fazer rir, ele é incrível. Falou alguma coisa? Não. Ok. Ele é muito engraçado, muito bobo. E mais, é isso? E mesmo quando ele for chato, eu amo ele. E eu não sou sesshi? Ah, sesshi. Sim, é sasshi. Sasshi, não, sesshi, querida. Eu sou sasshi, eu perdi. E amor, assim, a gente tá um ano casado, isso é muito pouco tempo, né, e acredito que a gente tem muito a aprender ainda, um com o outro. Então, continuando, o que você tem a dizer pras pessoas? O que você aprendeu? O que você ganhou? Pelo menos pro seu primeiro ano de casada. Bom, eu acho que a maior lição que eu aprendi neste ano é que é muito importante saber rir, em qualquer situação. Às vezes, a gente tá discutindo sobre alguma coisa, não é uma discussão, mas uma briguinha, encontrar algo pra dar risada, pra ver o humor na situação. E nós conseguimos parar de brigar e conseguirmos resolver a situação, quando rimos, quando focamos no humor da situação. Eu também aprendi que sempre vale a pena, o amor vale a pena. Às vezes, na vida tem dificuldades, muitas dificuldades, muitos desafios, mas com o amor tudo se resolve. Ah, o amor, cara. Ah, que delícia! Amor, a câmera tá ligada. Ah, é verdade, não pode falar coisas íntimas, né, os íntimos. Moleque! E você, amor? O que você aprendeu? Eu aprendi algumas coisas. A primeira delas foi quando eu falava muito, assim, quando eu tava no Brasil ainda, né, e eu jamais iria deixar minha família, eu jamais ia deixar meus amigos pra me separar deles. Porque era a coisa mais importante pra mim. Hoje eu não vejo isso, eu vejo que eu tenho uma coisa muito maior aqui, uma mulher maravilhosa que me completa, que me faz feliz. E aprendi, cara, eu aprendi muito a ter paciência. Eu era um cara super impaciente. No sentido, não de coisas que a gente vai fazer, né, baby, mas no sentido de acontecer algo e respirar fundo e encarar aquela parada e não sair andando e sair fora. Porque quando eu era solteiro, simplesmente deixava a pessoa falando sozinha e saia fora. Eu não tinha paciência pra nada, nem pra conversar sobre algo que eu achava que era contra a minha opinião. Então, aprendi também que devemos respeitar mais um ou outro, deixar de ser orgulhoso, ouvir. E, tipo, uma coisa que eu aprendi também muito, que a gente aprendeu os dois juntos, acredito eu, tem uma briga, termine ela sem dormir. Absolutamente, eu concordo. Isso sempre foi uma coisa minha. Eu acho que eu falei isso quando casamos, eu nunca quero dormir no meio da briga. Não quero, ah, esquece, vou dormir, irmã. Exato. Não, esquece, não, eu não quero deixar raiva na situação e dormir daquele jeito. E eu não quero passar dias com raiva e com rancor no coração. Eu amo esse homem, eu quero ter paz com ele, eu quero trabalhar juntos e resolver problemas juntos. Eu quero enfrentar problemas juntos, eu não quero enfrentar ele e lidar com ele. Eu quero lidar com o problema junto com ele. Eu também, eu aprendi a ter mais paciência, respeitar as opiniões dos outros. E também eu acho que eu vi as mudanças no seu coração, desde o dia que nós conhecemos o seu Skype. Eu vi as mudanças. Eu acho que você viu muita mudança desde Portugal, quando você chegou lá, né? Sim, sim, porque eu tenho estresse pós-traumático, eu não posso tomar susto. Ele teve que aprender a ser mais quietinho, mais calmo. Tipo, eu tenho que me acalmar até pra brincar com ela, assim, não, tipo, posso brincar, mas não dá um susto. Eu adoro fazer pegadinha com as pessoas. E eu gosto dessas pegadinhas, mas certas pegadinhas eu não posso, ele não pode fazer, né? Até posso, mas de uma maneira mais tranquila. Mais quieto. Exato. Você não tá aqui pra falar, ah, vocês têm que aprender com a gente. Não. Não, não é isso. É simplesmente passar o que a gente aprendeu no ano de casadas, né, amor? Sim, aprendemos muita coisa. Já sabemos tudo sobre o casamento, né? Não. Acho que tem muito o que aprender ainda. Com certeza. E é isso, galera. A gente quis passar pra vocês algo simples e passar pra vocês que vai rolar mais uns quadrinhos desse também, né, amor? Sim. Amanhã tem resumo pra vocês. E o resumo da nossa comemoração de um ano de casado provavelmente vai sair na terça-feira. Talvez. Hum, e agora? Um novo quadrinho aí pra segunda-feira. Já temos coisas... Amanhã, sete horas aí do Brasil. Ou oito por esse horário. Está saindo o nosso primeiro resumo de dois mil e dezesseis. Uuuu! Deixe o seu like se você gostou desse estilo de quadro. Deixe as suas opiniões aí também nos comentários. Se inscreva se você chegou agora. Compartilha nas suas redes sociais. É, gordinha? Por favor. Se inscreva no canal. A mente e a água. Tamo junto. Misturado. E... Mua! Tchau! 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 E aí